ou da unidade federativa, com a preponderância da União em relação aos Estados. Me parece que esses conceitos, essas questões, esses problemas que a gente ainda tem que abordar, ou que são sempre na pauta política, tem a ver e podem ser referidos a esse contexto histórico. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, existe, além dessa, vamos dizer, herança autoritária, que você destaca na sua dissertação, quais outros aspectos podem ser mencionados que indicam, vamos dizer assim, que essa herança autoritária também traz aspectos positivos, dão um sentido de uma noção de Estado mais forte, que muitas vezes é necessária para resolver alguns problemas. Obrigado, Renato, pelos questionamentos. Nós temos que observar que aquele período é um período bem específico. Um período que eu tive um certo cuidado na análise, por quê? Primeiro, com a questão do macronismo. Quem pretende fazer um trabalho de história, história constitucional, tem que ter sempre em mente o risco de interpretar conceitos e sentidos do passado com conceitos e sentidos do presente. Então, eu tenho que ter em mente que, naquela época, era uma época de mudança de paradigmas, era uma época em que o conceito de constituição e democracia eram conceitos que não correspondiam a conceitos que temos hoje de constitucionalismo democrático. Então, aspectos positivos desse período Vargas. Primeiramente, o Vargas em si, como estadista, como figura política, já é uma figura extremamente complexa de se analisar e muito facetária. Por quê? Porque ele tem um primeiro governo em 1945 e outro, o segundo governo, na década de 50. E, ao analisar os dois períodos, vamos perceber que são períodos completamente diferentes, inclusive com a postura dele em relação ao próprio Estado, em relação à própria Constituição. Então, nesse primeiro governo Vargas, de 1930 e 1945, nós vamos perceber que não é um período uniforme e homogêneo. Nós vamos ter vários momentos em que há uma espécie de realinhamento político, uma espécie de, como alguns estudiosos da Fundação Junturo Vargas gostam de chamar, de depuração política dessas elites. Então, nós temos aí, 1930 até 1932, no primeiro momento, com 1932, a Revolução Paulista, a Revolução Constitucionalista, em que há uma espécie de realinhamento. Em 1934, com a elaboração da Constituição, há um novo realinhamento. Em 1935, também, com o Levante. Em 1937, com o golpe de Estado, há um novo realinhamento. E, em 1937, praticamente, é constituído, é posto a toda essa direita autoritária centralista que sobe no poder em 1930. Então, Vargas, primeiramente, é uma figura contraditória. Então, perceber alguns aspectos positivos que ele tem permanecido para o presente é complexo e difícil. Segundo, que também é um momento de ruptura e de alteração do paradigma. Nós estamos mudando de um constitucionalismo liberal, estamos mudando de uma política oligárquica para um constitucionalismo social. Um constitucionalismo em que a Constituição passa a albergar, no seu texto, direitos sociais, direitos à educação, saúde, direitos trabalhistas. E a grande questão é como implementar esses direitos. A resposta para aquele período específico foi uma aplicação puramente de cima. Uma aplicação pelo Estado sem nenhuma participação democrática. Inclusive, a própria criação e implementação de direitos trabalhistas, e vale destacar que essa tendência não foi feita unicamente por Vargas, antes mesmo de 30, nós podemos identificar algumas mesmo nesse sentido, foi feita ao preço de uma repressão política muito intensa com relação aos trabalhadores. Então, se por um lado, ele criava direitos trabalhistas, ele criava a questão de... a elaboração da LCLT, que só vai ser feita, na verdade, depois, no Estado Novo, em 1940, mas isso era elaborado ao preço de uma repressão, às vezes implícita e às vezes silenciosa com relação aos trabalhadores, na questão da centralidade, na questão do controle dos sindicatos. Então, essa elaboração, pelo menos naquela época, ela teve seu preço. Mas, obviamente que isso, para hoje, tem uma certa importância. A LCLT tem uma certa importância para hoje, tem uma importância para os trabalhadores, e a grande questão é como implementar e como criar novos direitos trabalhistas de uma forma democrática, de uma participação democrática. A questão do serviço público também, com Vargas a toda uma racionalização do serviço público. Na criação de um departamento específico, a elaboração de concursos públicos, é feita uma reforma administrativa, mas o grande preço, e acho que o preço ainda que nós pagamos, e que está presente ainda na administração pública, é um caráter ainda bastante autoritário do direito administrativo que nós praticamos. Princípios como supremacia do interesse público sobre o privado, às vezes interpretado, de uma forma em que essa supremacia se torna supremacia do Estado sobre o cidadão. Nós temos que rever e reinterpretar esses conceitos, tanto da CLT como do serviço público, de uma forma que seja adequada ao tipo de constituição que nós temos hoje. Um tipo de constituição que alberga e que revela um constitucionismo relacionado e ligado com a democracia. Isso pode ser dito da mesma forma por um tipo de federalismo que nós temos hoje. Uma das primeiras medidas que Vargas tomou ao dar o golpe em 1937 foi queimar as bandeiras do Estado, dos Estados, no estádio, se não me engano, nos fez futebol para Caimbo, não sei. Mas a primeira medida foi essa. E isso tem um sentido. Era o sentido de que as disputas, todos os debates que um federalismo de Estados ou uma política de oligarquias pudesse revelar, como também isso se relacionava com a própria função do Legislativo, porque naquela época se entendia que o Legislativo era uma função que só trazia demora para a implementação das funções estatais. O Legislativo, isso o Francisco Campos vai dizer expressamente, tem que ficar só com a função geral. Ele só tem que legislar sobre noções gerais, e que cabe ao Executivo implementar isso com técnicos, com eficiência, através de uma prática forte e centralizada. Obrigado. Estou ganhando. Bom, Rafael, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Obrigado também à equipe da academia. É uma satisfação estar discutindo um tema tão interessante, com a presença, inclusive, do professor Renato, todos os colegas de UNB, todos os orientandos do professor Cristiano Pachão. Então, já temos uma afinidade aí, que é um ponto de partida. E com o Rafael, particularmente, eu tenho uma grande afinidade por conta da história da nossa pesquisa, que é algo bastante próximo. Também me dediquei à história constitucional, num período autoritário posterior, de 64, e também lidei com esse trabalho de fontes, que ele tão bem desempenhou durante o seu mestrado. Recebeu muitos elogios da banca, eu tive a satisfação de assistir à defesa. E, claro, que isso chama muita atenção hoje no mundo do direito, porque nós estamos acostumados a entender que a pesquisa histórica em direito é uma pesquisa que está ligada à organização cronológica da legislação e da jurisprudência, quando muito. E o teu trabalho mostra que a história do direito constitucional está muito além disso. É um trabalho que articula fontes extremamente interessantes, ricas, algumas das quais eu também tive contato, o pessoal do CPDOC no Rio, particularmente, o arquivo da Câmara e do Senado, que é um arquivo bastante rico. Tem muita coisa lá que pode ser ainda descoberta e pesquisada, como você percebeu. E eu acho que isso, de fato, é um grande avanço, é um grande passo, um grande diferencial da contribuição que o Rafael traz aqui para o debate. Agora, para começar a conversar, no momento que você fazia a tua exposição, você falou sobre o que era democracia naquela época. E eu tinha pensado em começar de um jeito e, quando você falou isso, eu falei, não, preciso começar de outra maneira. Porque, de fato, uma das questões mais interessantes desse período, e você mencionou Francisco Campos, que é um personagem central dessa trama, é exatamente o conceito de democracia, que hoje, para nós, é tão difícil aprender. Qual era o debate que estava ali? Há muita dúvida sobre qual a influência real de um autor como Carl Schmitt sobre o pensamento de Francisco Campos. Mas não há como negar que parece haver uma certa influência, na medida em que Campos, assim como Schmitt, parece pender para um conceito de democracia mais forte, mais material, que se daria a partir de uma recuperação da ideia grega, de que democracia é a identidade entre governante e governado. Mas, mais do que isso, que a democracia pressupõe que os meios liberais não são eficazes para produzir essa identidade. Que a aclamar-se ou a aclamação é muito mais eficaz para produzir essa identidade do que a contagem de cabeças que o mecanismo liberal do sufragio universal proporciona. E, de certa forma, essa ideia de democracia é uma ideia de democracia que parte do compartilhamento necessário de um conjunto de valores pela sociedade. Ou seja, um conceito de democracia em alguma medida anacrônico no momento em que a gente vive, porque o próprio Renato estava dizendo aqui, e o Rafael também, a Constituição institui o pluralismo. Na realidade, a Constituição hoje é um mecanismo jurídico de fazer a gente conviver com diferenças sem transformá-las em desigualdades. Esse é o ponto. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, você acha que em alguns desses discursos populistas que a gente vê circulando, por exemplo, pela América Latina, esse conceito de democracia ainda está vivo? E se ele está vivo, como que a Constituição hoje pode responder a ele? Bom, agradecer o Leonardo pelos questionamentos. Realmente, a questão da democracia, de um estudo histórico, um estudo histórico-concional, sempre se depara com esse problema e com essa tentação, como eu falei, de interpretar conceitos do passado com base em conceitos do presente. E um desses problemas super complexos é justamente aprender a exata significação, o exato sentido de democracia para aquela época. Se é que se possa falar que existia democracia para aquela época. Então, estávamos, como eu falei, em um período de transição, em um período em que a democracia liberal, uma democracia em que a aplicação do voto popular estava se transformando em uma democracia social. Inclusive, alguns intelectuais da época puderam falar do conceito de democracia autoritária. Seria um paradoxo, na verdade. Mas, com base nisso, que a democracia não seria democracia política, mas democracia social, ou seja, a implementação de direitos sociais do centro, do Estado, para as pessoas, se pôde falar desse conceito de democracia autoritária. E essa semântica, eu acho que ele permanece hoje. Essa ideia de você perceber uma democracia como compartilhamento de valores, como compartilhamento de determinados princípios, de determinada ética, e com base nisso, com base nisso, se defender em determinada repercussão no âmbito constitucional. O que eu acho que a Constituição, e eu acho que é uma ideia super importante, que hoje, inclusive, os próprios estudiosos do direito constitucional ainda recaem sobre esse erro de separar a democracia de Constituição, democracia de constitucionalismo. Um autor super interessante, que estuda muito essas questões, e que o professor Leonardo sabe bem, o professor Michel Rosenfeld, que tem um livro super interessante, que fala sobre a identidade do sujeito constitucional. Como forjar essa identidade? A identidade do sujeito constitucional não pode ser nem uma identidade que se assemelhe completamente à identidade ética da população, do povo que compõe aquele país, nem também pode ser uma identidade que se assemelhe a identidades parciais, como identidades culturais, religiosas. A identidade constitucional é, ao mesmo tempo, presença e ausência. E é nesse ponto que a Constituição tem uma... que a prática constitucional pode contribuir imensamente. Instituindo o pluralismo, o próprio José Feldo fala que o constitucionalismo não faz sentido sem pluralismo. O constitucionalismo está aí para instituir o pluralismo. E, através dos canais democráticos, dos canais que a própria Constituição estabelece, é que podemos estabelecer uma identidade que se autoproclame, que se refira como uma identidade que é permanentemente provisória. Uma identidade que não pode ser ocupada de forma alguma, nem privatizada, e que é sempre aberta e referida ao futuro. Eu acho que a Constituição pode nos ajudar nesse ponto específico. E é através da função crítica, também da função da história constitucional, como também da teoria da Constituição, que podemos observar esses discursos desses estadistas ainda, sobretudo na América Latina, e, de alguma forma, contribuir com esses questionamentos críticos. Bom, fica aquela sensação de que, na época, a democracia era... Olha, o Estado. Não mando. Eu peço. Mas você tem que me adorrecer. Não fica essa sensação. Professor Renato.